A jovem de 26 anos foi até a casa da mulher para fazer uma denúncia formal de agressão contra o ex-namorado. A delegada de polícia abriu o inquérito para investigar o caso. A médica Eveline Barros fez uma postagem nas redes sociais afirmando que as agressões eram recorrentes e aconteceram durante os três anos de namoro. Junto com o texto, a mulher publicou uma foto onde aparece com um rosto machucado. A postagem foi feita oito meses após o fim do relacionamento. O médico que teria atendido ela, na época dos fatos, nós vamos submeter essa ficha médica a um exame de corpo de delito. Seria o exame de corpo de delito indireto através dessa ficha com o atendimento dela à época dos fatos. A vítima disse em depoimento à polícia que não deu continuidade à denúncia por vergonha e por falsas promessas do suspeito. Ainda de acordo com a delegada da mulher, a médica teria feito dois boletins de ocorrência contra o ex-namorado, nos anos de 2015 e 2016. E depois não voltou mais à delegacia. Segundo ela e segundo o que ocorre na maioria das mulheres, havia muitas brigas. Ela falava que ia romper e ele falava que ia melhorar, que não ia fazer mais aquela agredir demais, não ia mais ameaçá-la. E ela acreditava por inúmeras vezes, isso permanecendo por três anos. De acordo com o Código Penal, é possível abrir inquérito policial até oito anos após a agressão em situação de violência doméstica. Por isso, as mulheres não precisam estar com hematomas pelo corpo para fazer a denúncia. Antes de oito anos, ela pode procurar uma delegacia. Ah, eu não tenho mais marcas das agressões. Mas como no caso dela, ela tem fotos e ela tem ficha médica em que ela foi atendida. E isso já é o suficiente, porque nós podemos meter essa ficha médica ao exame de corpo de delito indireto.